A juventude PD e o município lá tem declara o apoio do candidato Francisco Guterres Lolo. A juventude PD e o município lá tem declara o apoio do candidato Francisco Guterres Lolo. A juventude do Partido Democrático declara a posição e o ámbito de campanha eleitoral e o município lá tem sabado nem. A juventude PD e o município lá tem declara o candidato Francisco Guterres Lolo tamba candidato o número sorteio ruane e a capacidade o de bela lidera o estado timor-leste. A juventude PD nos garante o candidato o número da ruade semanal e a eleição presidencial segunda volta. NB se realiza e a loro instrução se a fim de abril e o município lá tem importante serviço equipa e a base entre quadros militantes no simpatizantes Sira, o si forza política ca aliado Sira, o difo vitoria ba Francisco Guterres Lolo. Idemaka Estatuto Partido Democrático Nação Democrático Suventude Democrático princípio democrático Então vamos lá. Além dele, apoiante rusilheiro Anantimbo nos declara, a mutu fale ao Fretelín, no candidato do Olo, Tamba do Olo, figura único, nebe bela garante paz, unidade no Tamba Fretelín, Estado no Povo Ne Existim. A unidade no Tamba Fretelín, o Estado no Povo Ne Existim. Come a comer a nossa família, a mãe tamar itá Halofunu, da família Martínez-Ciracuto, sem fazer parte da luta da libertação por minha família Toma e é o meu fr枝ulín. A desculpa do presidente, pela primeira volta. A minha apoio, o general Lerê, é a questão política, mas de uma questão moral. Mas hoje, a minha irmã, a gente vai ter uma boa vontade. A liga preocupa com a gente que está fazendo o trabalho. E a gente vai votar o presidente Luoló. E a Biba Nemos, unizma ativista pro RDTL, continua a declarar sua posição para o apoio para Luoló. A campanha eleitoral candidato Francisco Guterres Luoló, a segunda volta, na Biba Campo Futebol Tengne, participa com os quadros militantes no simpatizante do Partido Fretilin, no aliado com a força política SIRAM. Aderito Simenis, bem-vindo Simenis, Xemén.